Bom, eu sou o Coronel de Infantaria, Ricardo Pereira de Araújo Bezerra, sou o Comandante do Brabate 23 e do 23º Contingente Brasileiro na Haiti. Bom, é interessante explicar que a missão da MINUSTAH é manter um ambiente seguro e estável na Haiti. Existe uma agenda das Nações Unidas de reestruturação do país e a MINUSTAH tem a missão de manter o ambiente seguro e estável para que essa agenda possa andar e o Haiti possa se reestruturar e é para caminhar com as próprias pernas. Dentro dessa missão, o Brabate é responsável pela maior área e a área mais importante do Haiti. Então, nós somos responsáveis pela capital, que é Porto Príncipe, outras áreas nas periferias da capital, na parte sul do país, e dentro da capital existe o bairro de Stessoler, que já foi considerado no passado o bairro mais violento do mundo, ainda apresenta índices altos de violência, de pobreza, de miséria, e essa é uma área de responsabilidade do batalhão. Nós temos um efetivo de 850 e é o maior contingente da MINUSTAH. A MINUSTAH tem o efetivo total de 2370. Então, o Brabate, além de ter esse maior contingente, ele ocupa a área mais importante junto ao poder político. Então, por exemplo, a capital, aqui nós temos o Palácio do Governo, o Parlamento, o Palácio da Justiça, tudo isso é área de nossa responsabilidade. Então, nós temos que manter o ambiente seguro e estável nessa área tão importante, tão sensível. Bom, o Brabate é uma força conjunta. Então, ela tem militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea. Nós temos 181 militares da Marinha, temos 665 do Exército e 4 da Força Aérea. A Marinha, ela tem um grupamento operativo, que é uma unidade, que é lá do Rio de Janeiro, que ela se desloca e incorpora ao Brabate e fica subordinada ao Brabate. Então, existe um grupamento operativo. Além disso, que são 175 homens e mulheres. E 6 servem aqui no Estado Maior do Batalhão, que são em assessor até para o emprego mais adequado da tropa de fuzileiros navais. Além disso, nós temos os 4 militares da Força Aérea, que cumprem algumas missões específicas de Força Aérea, nós temos que operar um local de pouso de helicóptero aqui, uma zona de pouso de helicóptero. Tem todo um trâmite com a Força Aérea na parte logística de voos. Então, o pessoal da Força Aérea também faz um trabalho muito específico. E a tropa do Exército, que são 665. Nesse conjunto todo, nós temos 21 mulheres no Brabate, que é o maior efetivo feminino já tido aqui pelo componente brasileiro na Minustar. Então, de todos os Brabate, do 1 até o 23, o maior efetivo de mulheres é o nosso. Então, essa é a composição. A gente tem, além do agrupamento operativo, nós temos aqui na base uma companhia de comando e uma companhia de fuzileiros de infantaria. E um esquadrão de cavalaria, que é um esquadrão de fuzileiros com viaturas blidadas Urutu, viaturas brasileiras. E nós temos destacado lá em Cité Soler uma companhia de fuzileiros, que ocupa e patrulha permanentemente responsável pelaquelas áreas sensíveis, como num primeiro momento. E alguma coisa, quando acontece alguma coisa mais grave, nós deslocamos outras tropas para lá. Mas, então, temos esse desdobramento aqui no Porto Príncipe. Os desafios são imensos. O primeiro que eu vejo é manter o padrão dos Brabates anteriores. Então, quando a gente olha para a galeria dos ex-comandantes, a gente vê a fotografia de militares que foram consagrados como competentes ao longo da história dos últimos anos no Exército, a gente já sente o peso da responsabilidade de substituí-los. Então, o maior desafio... O primeiro desafio é manter o padrão. O padrão altamente elevado de desempenho. O segundo grande desafio é, num ambiente de relativa tensão e confinamento da tropa, são missões que têm risco e a tropa vive num ambiente de confinamento, a gente manter a eficiência operacional, não deixar elevar os níveis de estresse e manter um contato permanente com a família e orientando a família e motivando e passando informações à família de forma que a família dos militares dê um retorno e apoie o nosso pessoal aqui. Então, de forma geral, todos esses elementos, eles vão ter um impacto no moral da tropa e no desempenho da tropa. Então, são seis meses. Muitas vezes alguém pensa que é pouco tempo, mas, na verdade, são seis meses muito intensos, onde nós não temos sábado e domingo, são atividades todos os dias. Então, de manhã, de tarde e de noite. Então, no domingo à noite, se você for assistir a solé, você vai ver uma patrulha nossa caminhando a pé num beco num daqueles sub-bairros. Então, realmente, é uma atividade intensa com fatores de estresse e a gente tem que manter a tropa motivada, bem-humorada, vibrante, com bom estado de saúde, que é o que a gente pode concluir como desafio final, seria retornar para o Brasil com a missão cumprida e que todo mundo em bom estado de saúde e bom estado moral. Esse seria o desafio final, o objetivo final, o estado final que eu gostaria de ter o batalhão, que tivesse o batalhão quando nós chegássemos ao Brasil. Já passamos por diversas situações de ativação rápida do batalhão. No período eleitoral e pós-eleitoral, houve uma grande instabilidade política e, para que você tenha uma ideia, o batalhão foi acionado para ir para a rua quatro vezes pela minústria. Existe um dado médio para fins de planejamento que o batalhão tem que colocar um pelotão, que são em torno de 30 homens, na rua em 30 minutos. e depois mais três pelotões nas próximas uma hora e meia, no total de duas horas. Nós chegamos a colocar nos últimos acionamentos, em 30 minutos, as quatro companhias com todos os pelotões na rua. Então, o adestramento, e a preparação do batalhão, a gente teve realmente um desempenho bem elevado e nós ocupamos, por exemplo, cercamos o Palácio Nacional para proteger a estrutura governamental durante as manifestações. Nos deslocamos para o Congresso Nacional. Várias vezes nós fizemos esse tipo de deslocamento, fizemos patrulhamentos para fazer frente a violências coletivas. então foram muitos momentos de emoção. Eu particularmente queria destacar um, a gente faz o patrulhamento à noite em Cité Solé e logo no início da missão, no dia 3 de dezembro, inclusive hoje, ontem completou três meses de que nós fomos ativados aqui no Haiti, o 23º Batalhão. No dia 10 de dezembro, uma semana depois, a gente estava fazendo um patrulhamento noturno, eu estava acompanhando a tropa no deslocamento noturno e nós nos deparamos com a gangue e a gangue de pouca distância, de 20 metros, deu três tiros na nossa direção. Quando nós fomos engajá-los, o bandido colocou a criança na frente e a tropa respondeu muito bem, ou seja, cessou a agressão à tropa para a gente não causar um dano, um efeito colateral na criança, que não é desejável. Inclusive, até deixamos o bandido, permitimos que ele escapasse, dando prioridade para a vida do garoto. Então, isso foi um primeiro momento de tensão. Agora, muito interessante, eu achei, porque o comandante está presente na primeira troca de tiro noturna, apenas uma semana do início da missão. Então, para mim, foi um prazer e teve um impacto muito positivo junto à tropa, de ver o comandante do batalhão junto no momento de risco e de tensão e participando da ação. Então, isso aí foi um momento que o Marcos me deixou muito satisfeito por estar presente. E muito satisfeito também por ver o comportamento da tropa, a tropa seguindo exatamente as regras de engajamento. Ela foi para cima do bandido que estava atirando e na hora que viu que podia causar um efeito colateral, um dano na criança, ela reagiu conforme as regras de engajamento que nós já tínhamos treinado no Brasil e não respondeu ao fogo enquanto a criança estava vulnerável, numa situação vulnerável. Então, isso foi um momento peculiar aí. Existem outros, mas esse foi o mais marcante para mim. nós basicamente realizamos dois tipos de atividade perante as comunidades. A primeira, que é a essência nossa, é proporcionar segurança para a população. Então, existem conflitos de gangues, principalmente na área de Cité Soler ou em outras áreas também, num nível menor. E nós chegamos, e quando nós chegamos, as gangues realmente elas fogem, não nos enfrentam. Porque sabe a postura da tropa brasileira, que tradicionalmente é uma tropa muito firme e não recua, não foge do confronto. Então, a população tem a clara convicção de que nós estamos lá proporcionando segurança para eles. Quando nós chegamos e as gangues fogem, a população vem, nos cumprimenta, agradece, saúda. Então, quando a gente está fazendo nosso patrulhamento à noite ou durante o dia, eles vêm no cumprimento com um soquinho, que é o tradicional soquinho, dá um soquinho e bota a mão no peito. As crianças, e não só as crianças, os adultos, mulheres. Então, realmente, a relação do Brabate com a comunidade é muito boa. Nesse primeiro aspecto de segurança. E mais do que isso, nós realizamos atividades de ações cívicos sociais. Nós chamamos, na verdade, de cooperação civil-militar, quando nós chamamos organizações não-governamentais ou outras entidades e colocamos todas essas entidades trabalhando conjunto conosco para proporcionar algum tipo de conforto à população. Então, é muito comum agora, nessa fase que a gente considera, visualizando que no futuro próximo a missão deve se encerrar, a gente faz um trabalho muito educativo. Então, além da gente distribuir comida, camisa do Brasil, faz jogo de futebol e atividades recreativas, a gente faz, por exemplo, ensina na hora de se alimentar, lavar as mãos, escovar os dentes, tomar banho, orientações quanto ao banho, junto aos professores. A gente faz orientação quanto a doenças, procedimentos, profilaxia. Então, é um trabalho que vai ter um impacto educacional junto à população. E eles percebem claramente a nossa intenção gratuita. Nós distribuímos presentes, por exemplo, trouxemos aí num avião para cá, caixas e caixas de presentes da comunidade Pelotas, que doou, que foi onde nós nos concentramos para fazer o treinamento. E aqui nessas atividades aí, junto à comunidade, a gente distribui o presente para as crianças. Então, esses dois ramos, tanto o de proteção e segurança, quanto o ramo de ação cívico-social junto à população, que seria um tipo de ação humanitária, a gente realmente mantém um bom ambiente, porque isso já foi herdado dos trabalhos anteriores. Isso já é uma tradição brasileira de tolerância e de se comunicar bem com a população em qualquer situação. Então, a gente herdou e a gente tem que manter até melhorar isso, que é o nosso objetivo. Que a gente sai daqui e quando a gente fala em sair, os haitianos ficam tristes e dizem que não gostariam que nós saíssemos. Então, a gente realmente vê que foi criado um vínculo muito forte. Até porque eles têm um vínculo muito ligado também ao futebol, são fãs do futebol. Nós tivemos um episódio muito interessante durante as eleições. Nós deslocamos um pelotão para o sul do Haiti, para a cidade de Jacmel, e um grupo da oposição se deslocou para lá para tentar queimar as urnas. E a gente tinha uma tropa nossa fazendo segurança. Quando a multidão chegou hostil para queimar as urnas, que se deparou com a nossa tropa, que viu a bandeira, começaram a gritar Brasil, Ronaldo, Rivaldo, e os nomes de outros jogadores brasileiros, e começou a brincar com a tropa e o nível de hostilidade caiu a um ponto tal que nem houve sequer qualquer tipo de confronto. Simplesmente, o pessoal conversou e eles se retiraram do local. Então, realmente, é uma marca. O Brasil é uma marca. O Brabate também ajuda a divulgar isso com a nossa postura séria e profissional. Então, episódios como esse, existem outros tantos ao longo da história dos Brabate aqui, que bem caracterizam o respeito e o bom tratamento e a amizade que foi criada entre a população e o contingente brasileiro. É interessante destacar que no começo, nos primeiros batalhões, o Brabate fazia o trabalho policial diretamente na rua. Atualmente, a gente tem uma diretriz de preparar a polícia e fazer uma transição para que a polícia comece cada vez mais assumindo as suas tarefas e a gente possa ir se retirando da atividade para que, quando a Minustar for embora, saia do Haiti, a polícia possa, de fato, assumir a segurança pública do país. Então, hoje, o trabalho nosso junto à polícia é de instrução, educação, regras e procedimentos, alguma coisa de material, por exemplo, nós construímos, nós temos nas nossas bases um local na entrada onde a gente faz os procedimentos de segurança com armamento para que depois, quando o militar entre na base, ele não ciga o risco de dar um disparo acidental, por exemplo, e ferir um companheiro. Então, existe uma série de procedimentos. Nós construímos lá na base da polícia que é junto à nossa base em Cité Solé, o material, a caixa de descarregamento, colocamos os cartazes explicando qual é o procedimento e treinamos eles. Então, hoje em dia, a gente já vê a polícia haitiana entrando na base, fazendo os procedimentos, coisa que proporciona segurança para eles. Além disso, técnicas e táticas operacionais e quando nós saímos em patrulha, três vezes por semana pelo menos, nós levamos uma equipe de em torno de 10 a 18 policiais haitianos conosco e nós, já treinados anteriormente, quando nós nos deparamos com um delito, nós permitimos que eles executem a tarefa supervisionada por nós. Existe uma figura que é a Polícia das Nações Unidas que faz a interface entre a tropa militar do Exército, no caso, a nossa tropa, o Brabate, e a Polícia Nacional haitiana. Mas é uma polícia das Nações Unidas que tem alguma limitação em material, em equipamento. Então, eles normalmente pedem ajuda para a gente. Então, a gente faz esse treinamento e conduz as atividades operacionais no terreno. E regula quando eles procedem errados, no final, a gente se reúne e faz uma análise pós-ação, onde a gente destaca os pontos positivos, os pontos que devem ser corrigidos, como deveria ter sido o procedimento. Então, isso permanentemente ao longo de seis meses, com certeza, nós estamos fazendo uma transferência de conhecimento que vai muito contribuir para o dia que a gente não estiver aqui, o que a polícia vai fazer quando estiver no terreno? A Polícia Nacional te ama. São contribuições de diversas matícias. Por exemplo, na parte propriamente militar, o treinamento, o adestramento, o uso de equipamento de primeira linha, moderno. Então, toda tropa que vem para cá atinge um alto nível de preparação. nós fazemos quatro meses de preparação no Brasil, nos concentramos durante quatro meses antes de vir. Então, a tropa chega aqui já no nível elevado de adestramento e passa seis meses operando. Então, profissionalmente, o know-how vai lá em cima e essa tropa volta para o Brasil com condições de ser empregada a qualquer momento. Então, isso já é um ponto alto não só para o indivíduo que cresce profissionalmente como para a instituição que tem sua tropa preparada para qualquer tipo de eventualidade. Além disso, no âmbito pessoal, ainda falando de forma geral, é o desenvolvimento de atributos da área afetiva. Então, aqui, nesse ambiente de confinamento, o soldado desenvolve muita camaradagem, o respeito pelo companheiro que ele convive no dia a dia, coisa que no Brasil, muitas vezes, ele vai dormir em casa, então ele só convive durante o horário do expediente. aqui ele convive 24 horas por dia durante os seis meses. Vai fazer patrulha junto, tira serviço junto, na hora janta junto, almoça junto e dorme no mesmo alojamento. Então, cria um espírito de camaradagem que fortalece os laços, que isso é muito importante para o desempenho também. Amadurece, porque o elemento tem que tolerar, às vezes, o característico de um defeito do companheiro e que também, por sua vez, tolera o seu. Então, o militar amadurece muito. Ele volta depois de seis meses muito maduro. Então, já é um aspecto até no âmbito mais pessoal até do que profissional. E o aspecto de orgulho, de sentido de vida. Ele vem para cá e ele sabe que além de ele estar representando o seu país, a sua pátria, usando a bandeira, divulgando o nome do seu país no alto nível, ele está contribuindo para um povo carente, muitas vezes miserável, como é na área que a gente atua, quando a gente distribui comida, quando a gente educa, ou mesmo quando a gente salva uma vida e resgata, como já aconteceu várias vezes, de ter alguém ferido, atropelado, a população leva para o brabate para que a gente ajude a levar para o hospital. Isso é uma coisa muito comum que acontece nas ruas de Cité Soler. Eu posso dizer que semanalmente a gente tem um caso de que alguém ferido, atropelado, que é levado para a gente, a gente faz os primeiros socorros, então a gente se importa com os haitianos, então o soldado ele se sente realmente muito útil, tanto como um profissional como um ser humano. Então ele volta para o Brasil com uma consciência humanitária muito grande de que ele está fazendo a diferença no mundo, que ele não é só mais um e que ele não está vivendo só uma rotina e que ele pôde ir e botar um tijolo na história de um país pobre e representando o seu país. Então, na verdade, são ganhos profissionais, ganhos pessoais, diversos, ganhos institucionais, as famílias, a gente tem uma página no Facebook chamada Família Brabate 23, onde a gente posta as nossas atividades, então a gente acompanha e vê o orgulho dos familiares que postam, dizem claramente que estão orgulhosos de ter um filho aqui, cumprindo essa missão. Então, tudo isso são valores que a gente está transmitindo, então eles olham para o exército, para a bandeira do Brasil de uma outra forma, escutam os testemunhos dos seus filhos, então começam a desenvolver às vezes coisas que não estão muito despertadas, não foram muito despertadas anteriormente, como patriotismo, amor à bandeira, os símbolos nacionais, então, na verdade, a missão, ela tem um aspecto muito amplo de contribuição para os indivíduos e até para as sociedades locais que contribuem com a tropa. Então, realmente, eu considero a oportunidade de mandar uma tropa para esse tipo de missão, com essa dimensão, com essa importância, na verdade, uma oportunidade muito grande para cada militar que põe o pé aqui crescer como pessoa e como indivíduo. e como não